Ouvintes da Difusora, Sr. Presidente, aqui dentro do 5 de 2018, eu quero tirar uma dúvida com a população de Monte Atrasil, que questiona esse vereador, acho que os demais vereadores, a população de Monte Atrasil questiona com a verba que vem para ser efetuada no cardamonte, que ela vem do Ministério da Cultura. No meu entendimento, é recurso próprio, não vem do Ministério da Cultura. E sabe qual é uma cidade sobrevém não usar essa verba para fazer o cardamonte? Essa verba volta para o Governo do Estado. Então eu quero aqui, esse requerimento, documento oficial. Na minha opinião, é recurso próprio. São recursos de imposto para a população de Monte Atrasil paga. Eu quero ser bem claro que não sou contra o cardamonte, não curto, não sou contra fazer. Mas eu acho que o primeiro tem que ser o dever depois do azar. Vamos gastar 200, 300 mil reais. Olha a situação que está na cidade de Monte Atrasil, uma calamidade. Então eu quero aqui, nesse requerimento, trazer à população de Monte Atrasil o conhecimento correto. Cardamonte, todo o dinheiro investido de 200, 250 ou 300 ou 150 mil, é de recurso próprio, é de imposto arrecadado pelos ministros de Monte Atrasil. Não é verba do Governo do Estado. Esse dinheiro não vem do Ministério da Cultura, se não usar, tem que devolver. Isso é afurado, é conversa. Então esse dinheiro que está usando, é dinheiro que podia usar na saúde, na educação, na infraestrutura, em tapa ao buraco, em recolhação de lixo, esse cinturo que está jogado na cidade. Esse 300, 200 mil, podia ser investido nisso. Eu acho que não é o momento de fazer uma festa. A cidade de Monte Atrasil está passando por uma situação delicada. Os vereadores sendo cobrados, o prefeito sendo cobrado, são quatro dias de encanação. Depois de quatro dias, volta a mesma coisa com a cidade de Monte Atrasil. Então esse requerimento, senhor presidente, é para tirar a dúvida de muitas pessoas, da população de muitos munícipes aqui de Monte Atrasil, que vêm falar para esse vereador. Não, essa verba vem do governo se não usar a volta. Na minha opinião, já estou adiantado e se conversa curada. É recurso próprio, é dinheiro da prefeitura. Não é aprovado por essa Câmara, não passou aqui para aprovar. Ele tem o direito de usar 5% do orçamento de 60 milhões anual. Então o prefeito pode usar até 3 milhões sem passar por essa casa. E desses 3 milhões, parte dessa verba vai fazer esse evento. Muito obrigado, senhor presidente.